Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta para mais um tutorial aí, que eu já tinha prometido faz tempo, né? Na época que eu estava com os 3 monitores, todo mundo me perguntava qual o aplicativo que eu usava e como eu usava, né? Chegou a hora. Se você quiser ter a sua dashboard, o painel do caminhão e mais o botão box digitais, acompanha esse tutorial passo a passo, beleza? Beleza? Vamos nessa? Antes de começar aí, já deixa o seu like e compartilha o vídeo para dar aquela força e alcançar o maior público possível do pessoal do ETS2, que pode fazer isso aqui também, tá? Eu espero o apoio de todos vocês, beleza? E se você não for inscrito, só clicar aí embaixo aí para se inscrever. Bom, vamos lá. Vou deixar na descrição do vídeo esse site aqui. Você vai entrar nesse site, não precisa fazer o login, pece um pouquinho aqui, ó. Vai ter um botãozinho Download PC Application, tá? Clica nele, vai te redirecionar em outra página e já tem aqui o download, tá? Pode baixar qualquer versão que tiver aqui, que no caso agora está 3.4.6.0. A hora que você for ver esse vídeo, que tiver 3.5, 3.5.7, pode baixar. É aqui o download. Fez o download, pode fechar a página. Vai lá na sua pastinha onde você acabou de fazer o download. Ela vai estar lá. Você clica duas vezes. Executar. Next. No meu caso, o programa já está instalado. O de vocês vai aparecer a opção aqui em qual pasta você quer instalar. É só ir clicando em Next, beleza? Feito isso, o programa vai estar instalado. Vai criar um ícone aqui na área de trabalho, como este daqui, ó. Tá? Você dá dois cliques nele. Ele vai abrir isto daqui pra você, ó. Beleza? Vai abrir este aqui pra você. Aqui tem o Game. O Game é compatível com o programa. É muito jogo, cara. É muito jogo. E a primeira configuração que você vai ter que fazer é você escolher o jogo que você quer. No caso, você quer ETS 2. Você procura aqui, ó. Euro Truck Simulator 2. O de vocês não vai ter... Não vai estar verdinho. Os dois verdinhos aqui, tá? Aqui em cima, essa configuração vai estar vermelha. Embaixo vai ter uma opção que não tem como eu desinstalar isso aqui, tá? Embaixo vai ter uma opçãozinha aqui. Deixa eu ver se eu acho um. É que eu não tenho mais nenhum jogo instalado pra me mostrar pra vocês. É o Force aqui. Ó. Ele não vai apresentar. É o Frame Boost não. O Grid. Também não, ó. O jogo tem que estar instalado pra ele reconhecer. Pra aparecer o botãozinho ali, né? Aqui já tá configurado. Não tem. Ó. A hora que você escolher o ETS 2. Embaixo aqui, ó. Onde eu tô com o mouse aqui, ó. Vai aparecer uma opção ali pra você configurar. Você vai clicar nessa opção e arrastar pro seu lado direito. Sabe? Tipo desbloquear o celular. Se arrasta. Ele vai dar uma leitura. Vai ficar os dois verdinhos. E aqui vai estar escrito configuração OK. E por que você tem que fazer isso? Porque ele vai criar um arquivo lá dentro do seu jogo. Vamos lá pra eu mostrar pra vocês. D Steam. Steam App. Common. Euro Truck. Beam. 64. Dentro da pasta plugin. Ele vai jogar esse arquivo aqui, ó. Dentro da sua pasta. Ele já reconhece onde o seu jogo tá instalado. Tá? Então. Se tiver vermelho aqui. Seleciona o jogo. Se tiver vermelho aqui. A primeira opção vai tá verde. Que é a instalação do jogo, ó. Essa é a primeira opção. Ele reconheceu o seu jogo. A segunda configuração. Vai tá um x vermelho. Aqui vai tá vermelho. Aqui embaixo vai ter uma opção que você tem que clicar, segurar e arrastar pro lado direito. Porque se fizer isso aí. Vai ter que ficar verde aqui. E os dois verdes ali. Feito isso aí. Já tá configurado aqui, tá? E agora a parte de configuração. Eu não vou poder ajudar vocês que cada casa tem um roteador, tem um IP diferente. Ele funciona somente com o seu celular na mesma rede. Tá? Aí você procura no YouTube o tutorial de configuração de rede. Então pra ele reconhecer o seu celular, você vai aqui em The Vaces. Tá vendo? The Vaces. Ok? Eu vou mostrar pra você no celular ali, ó. Como que você sabe qual que é o IP do seu celular aqui pra você adicionar num aplicativo do seu computador. Então você vai vir na sua rede. Aí o celular, cada celular é diferente pra entrar na rede, né? Você procura a sua rede Wi-Fi. Entra lá na sua rede Wi-Fi. Aí tá mostrado aonde você tá conectado. No meu caso eu tô conectado no meu aqui 3Games. Clica uma vez nele. Ele vai aparecer aqui tudo. A intensidade, a segurança e o endereço do IP. Logo abaixo ali, ó. Você pega e anota esse endereço do IP, ó. 192.168.4.116. Anota esse IP, tá? Anotou esse IP aí? Anotou esse IP? Vou voltar lá no programa. Aí, beleza. Você anotou esse IP? Você vai vir aqui no Devices. O seu aqui vai tá vazio. Vazio. Pode ver que eu já coloquei ali o celular e o IP. Ah, mas como é que eu coloco já? Você vem aqui, ó. Manual. Tá vendo aqui, ó. Manual ADD Devices. Clica uma vez ali. Aqui você coloca o IP que eu acabei de falar. No caso, o seu IP aí, né? Ah, 192.168.4.110. Era o meu IP. Mas, na verdade, era 116 que já tá adicionado aqui. E aqui você coloca o nome. Celular. Celular. 1. Celular 1. Dá um OK. Ele já adiciona aqui, ó. Tá vendo? O 110. Mas o 110 não existe. Tá? No caso, se você adicionou certinho o seu IP. Eu vou deletar esse aqui. No caso, você adicionou certinho o seu IP. No caso, o nosso aqui foi o 116. Você vê nesse botãozinho Test Connect. Tá vendo aqui, ó. Clica nele. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui pra vocês, ó. Você clica em Testar, ó. Test. Ele vai ver se a comunicação do seu computador pro celular tá ok. Deu OK aqui. Deu OK aqui. Vai funcionar o programa. Se não deu OK aqui. Volta o vídeo e assiste o que você fez errado. Ou se não, a sua rede não tá se comunicando com o seu celular. Tá? Então aqui tá OK. O programa tá OK. O jogo. Você já fez a configuração. Já adicionou o seu celular aqui. Então aqui você não precisa fazer mais nada, tá? O que eu faço aqui. Que eu acho que eu recomendo vocês a fazer. É vocês virem aqui em Sets aqui em cima, ó. E deixar habilitado aqui pra ele iniciar junto com o Windows. Tá vendo aqui, ó. Tá? E deixa aqui também como administrador. Privilégio de administrador. E checar updates. Deixa essas três primeiras opções certas. Dá um OK. Toda vez que você iniciar o seu Windows, né? Ligar o seu computador. O programa já vai tá aqui na barrinha aqui, ó. Prontinho pra você logar no seu celular. E já procurar o botão dashboard. Ele já vai funcionar. Ele já vai tá sempre pronto aqui, configuradinho. Tá? Então, essa parte aqui já foi feita. Pode fechar. Você pode fechar aqui, ó. Ele vai aqui na barrinha, ó. Ele vai aqui na barrinha. Beleza? Até aqui tudo bem, né? Agora, vamos mexer no programa no celular. Quando você abrir o programa no seu celular. O seu vai tá desse jeito assim, galera, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu vou adicionar uma nova página aqui, rapidão. O seu vai tá desse jeitinho aqui, ó. Quando você abrir. Desse jeito. Se você selecionar esse... Essa opção aqui de pauzinhos ali, ó. Vai mostrar a lista de jogos igualzinho lá do computador, ó. Tá vendo, ó. O meu tem Pro ali na frente, porque eu comprei o programa. Então, aqui, você... Antes de abrir o jogo, você tem que selecionar qual jogo que você vai querer. Ah, eu quero o ETS 2. Então, procura Eurotluck aqui, ó. Eurotluck. Clica nele. E ele fecha e volta nesse layout vazio, que você não tem nada ainda. Se você tiver usando a versão... É... Free. Você não vai ter muita opção. O Pro, vê um monte de painel de caminhão. Vê um monte de botão box já programado. É só você editar os botões lá na configuração do seu jogo e colocar aqui dentro. Eu vou tá mostrando o Free pra vocês, tá? Então, o seu vai tá desse jeito. Você vai clicar no lapisinho ali, ó. Que é editar. Vai clicar no sinalzinho de mais ali embaixo. Você vem aqui, ó. Adicionar widget. Ah, vai tá desse jeito pra vocês, ó. Se você tiver o Pro, que é comprado o programa, você vem aqui em comunidade. Digita aqui em cima, aqui, ó. É... ETS2. E manda procurar. Eu acho que a minha conexão da rede caiu. Não. Manda procurar. Galera, tem muito painel aqui que a galera monta. Painel e botão box. Mas muita. Eu acho que você vai ficar o dia inteiro, porque é um painel mais bonito que o outro. Você não sabe qual que você vai querer usar. Tá? Isso aqui é pra quem pagou o programa. Eu não vou entrar em detalhe. É só você pesquisar aí. Procura. Pagar o programa e já era. Se você... Se... Eu tô falando se você pagar o programa. Você vem aqui na opção de cima aqui, ó. Minha conta. É a última opção do lado ali, ó. Tá? Minha conta. Você tem que logar com a sua conta ali, ó. No caso, eu tô logado com a minha aqui, ó. Jean Pierre Mariana da Silva. Tô logado com a minha aqui. A primeira vez que você clicar ali em minha conta, vai aparecer pra você logar ali. Você loga, tá? Beleza? Agora, se você estiver usando o free, você não precisa logar com a sua conta aqui. Ok? Agora, ó Jean. Pra quem tem free. Free é novo design. É a primeira opção lá, ó. Novo design. Tá? Nesse novo design, você vai clicar aqui em Browse Template. É a segunda opção. Nesse Browse Template, o free vai ter só isso aqui pra vocês, ó. Mais nada. Tá? Só isso aqui. E ele não tem button box. Só tem painel de caminhão. Tá? Ah, mas eu quero o button box. Beleza. Vai lá em novo design. Vem aqui, ó. Criar um novo design. Aqui, galera. A sua imaginação rola solta. Eu não vou me aprofundar. Eu só vou ensinar o básico. Depois vocês vai mexendo. E vocês pegam a manha, tá? Aqui é o plano de fundo que você quer na hora que o button box fica. Caixa de marcha. Caixa de marcha. Se você quer que pareça RPM. Tem vários modelinhos de RPM. Tá vendo, ó. Vários. Ok? Barrinha de LED. É... Rodas e freio. Se você quer que o mostro seu caminhão tá ruim de freio e tal. Combustível. Tem vários modelinhos de combustível aqui, ó. Vários. Tá? Aqui você monta o seu layout do jeito que você quer. Eu vou para os dois principais. Que é button box. Então você vem aqui, ó. Tem button box. Clica nele. Tem vários tipos de botão aqui, ó. Você escolhe qual você quiser. Eu vou ensinar o botão básico. Se você quiser botão com texto. Para você não se perder ali. Galera. É só você fuçar. Senão o tutorial vai ficar muito longo aqui para vocês, tá? Mas só o básico aqui. Já é de versão garantida. Tá? Eu aconselho vocês a comprar o programa. Porque daí você... É só baixar o programa lá. E editar do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui. Ele já vem com o botãozinho tudo certinho. Com as legendas tudo certinho. É só você editar o botão. Com a configuração lá dentro do seu jogo. Que eu vou estar mostrando. Tá? Então vamos pegar aqui, ó. Um botão preto. Que é esse aqui, ó. Um interruptor preto. Vou dar um OK. Vou aqui no sinalzinho de... De acerto. Já tá ali. Eu vou colocar mais um botão. Clico no lapizinho. Clico aqui no mais. E clico aqui no adicionar o widget. Já tá lá. Você procura aqui botão box. Botão box. Agora eu vou adicionar um botão aqui. Para a gente ligar e desligar o caminhão. E é esse aqui. Dá um OK. Ele parece ali. Para você mudar ele de posição. Clica e segura. E arrasta para onde você quer. Vou deixar ele aqui. Para diminuir. É esses menuzinhos que tem do lado ali, ó. Tá? Então ele diminui. E ele aumenta. As setinhas que tem do lado ali. Vou deixar desse tamanhinho. É... Se eu clicar no botão preto. Ele seleciona o botão vermelho. E vem no botão preto, ó. Tá vendo? Eu clico, seguro e levo para onde eu quero. E clico aqui em aumentar, ó. Vou aumentar o botão preto ali, ó. Beleza. Agora a gente vai configurar a ação do botão. Então vamos configurar a ação do botão primeiro do Start Stop, né. Que é liga e desliga o caminhão. Clica nele. Vai ficar um quadrado vermelho em volta dele. Você vai clicar nessa... Nesse íconezinho que tá em verde do celular direito, tá? Embaixo da lixeirinha ali, ó. Clicou nele. Vai abrir essa opção. Aqui, galera. Você mexe. Eu vou ensinar o básico. Mas depois você pode ir mexendo. O principal aqui é... É, tem que tá desse jeitinho aqui o On Press. Não mexe na chave 1. Não mexe na chave 2. Você vai mexer somente na chave. Na chave. Eu quero que o caminhão liga. Então você vem aqui. Vai lá dentro do seu jogo. Vê qual botão que tá. Eu acredito que o meu seja o Q. Então eu procuro a letra Q aqui, ó. E. E dá um OK. Pronto. O botão ali tá configurado. Clica no outro botão. Vai no íconezinho verde ali pra editar. E não mexe em nada de novo. Só vai na chave. Chave. Qual chave que é? Eu acredito que seja o E. Depois eu vou confirmar lá, tá? E. E dá um OK. Os dois botões estão configurados. Configurou? Aperta o sinalzinho de um acerto. Lá em cima, lá, ó. Lá em cima tem um sinalzinho de acerto aqui. Está vendo, ó? Clica nele. E a tela de fundo ficou cinza. Lembra que lá tem como colocar uma tela de fundo? Deixa. Deixa assim. Clica duas vezes na onde tá em cinza. Sem ser em cima do botão. Pra sumir aquela barrinha de cima lá, tá? Sumir o barrinho de cima lá. Aí a gente vai lá dentro do jogo. Vamos lá dentro do jogo. Vamos ver se eu acertei. Vai em opções. Teclado. É... Botão liga caminhão. Ligar caminhão. É E. Eu inverti as coisas, ó. É Q e E. Então, eu vou editar de novo aqui, ó. Lapisinho. Eu clico no botão aqui, vermelho. É ligar caminhão. É E. Vou no verdinho ali, ó. Íconezinho verdinho. Vou lá na chave. E coloco o E. E. Ok. Vou no botão preto. Íconezinho verde. E coloco o botão Q aqui. Eu só inverti. Q. E. E dou um OK. Agora eu clico lá no acertinho lá em cima. Dou dois cliques aqui no espaço pra sumir tudo, né? Em branco. Agora vamos lá dentro do jogo. Dirigir. Caminhão. Tá desligado. Olha aí, ó. Eu vou apertar o botão preto pra energizar o caminhão. Ó. Energizou o caminhão. Vou apertar o botão vermelho pra dar partida. Prontinho. Então eu tenho energizar caminhão e partida. E assim você vai fazendo os botões. É, limpador de para-brisa. Liga, desliga, limpador. É só ir lá, escolher mais botão. Ó, presta atenção. É só ir aqui no sinalzinho de... Os três pauzinhos que tá ali em cima. Vem aqui. É... O seis pauzinho que tá ali em cima? Não. É editar. Vem aqui no sinalzinho de mais aqui embaixo. Adicionar o widget. E vai no botão box. Vai no botão box ali. Botão box. Escolhe qualquer botão que você quiser. Coloca ali. Vai... Vem aqui dentro do jogo. Vê qual botão que você colocou a função pra ligar farol. É... Desligar o farol. E você coloca lá na chave. Qual é a letra que você escolheu. Acho que deu... Acho que deu pra entender até aqui, né, cara? É... Se não entendeu, volta o vídeo, tá? Beleza? Ah! No lugar do botão box ali. Do botão. Eu quero colocar... Se o... Se o carro tá com combustível. Caminhão. É só você procurar aqui, ó. O que você quer? Ah, eu quero combustível. Aí eu venho aqui, ó. Quero pegar um bonitinho aqui, ó. Deixa eu ver. E... Ó, eu quero pegar esse aqui, ó. Nível do tank. Aman. Eu clico nele. Aqui, ó. Eu não vou mexer em nada. Aqui você puça, tá? Dá um ok. Ó, já aparece aqui. Eu arrasco pra onde eu quero. Diminuo. Ou aumento. O que você quiser. Deixa ele grandinho assim. E aperta no acertinho lá, ó. Dá dois cliques. Clique aqui no espaço vazio. Pra assumir a barrinha de cima. Pronto. Olha lá o tank, ó. O tank tá cheio. Se você olhar aqui, ó. Olha lá. O tank tá quase cheio ali, ó. E ali tá marcando quase máximo. Ah, eu quero RPM. Vai. Vamos lá. Vamos brincar um pouquinho aqui, então. Clica aqui em editar. Finalzinho de mais. Adicionar widget. É... Eu quero RPM. Quero RPM. Caixa de marcha. RPM. Tá aqui, ó. Vamos colocar um RPM bonito aqui. Ó, eu posso colocar barrinha. Eu vou colocar barrinha de LED. Colocar essa barrinha de LED aqui. Deixar dessa cor mesmo. Vou clicar e segurar nela. Trazer aqui pra baixo. Vou... Dar um acerto. Pronto. Ah, eu não sei se a barra de LED vai funcionar aqui. Funciona, ó. Você sabe que a hora que chegar no azul ali, ó. Você já troca de marcha. Ah, vamos colocar um RPM pra ficar mais bacana. Lapisinho. Mais. Widget. É... Caixa de marcha. Vamos colocar um reloginho em cima ali. Pra ficar bacaninha. Aqui, ó. Vamos colocar uma barrinha também, vai. Ok. Faz essa barra aqui perto do RPM aqui, ó. Pronto. Pronto. Dá um acerto. Dá dois toques no meio da tela. Ó. Essa... Essa... Caixinha que eu coloquei ali branco. Você pode colocar a cor dela. Você pode colocar a cor dela. Vem aqui, editar. Clica nele ali, ó. Vai no... No íconezinho verde, né. Sempre pra editar o verdinho embaixo do lixeiro, ó. E aqui, ó. Tem a cor. Cor ativa. Cor inativa. Você tá vendo, ó. Barra. Então, se você quiser, você muda. Eu quero por... Sei lá, eu. Azul. Ok. Ok. Já ficou azul ali, já. Ó lá. Azulzinho, ó. Esse aqui é o RPM. Mas esse RPM tá feinho. Eu quero um que tenha reloginho. Cara, você faz o que você quiser. Clica em editar. Vem aqui, ó. Deleta ele. Joga pra lixeira. Ok. Adicionar o widget. Vem aqui, ó. Caixa de marcha. Eu quero esse RPM que é bonitinho, ó. Esse RPM. Eu diminuo ele aqui, ó. Deixo ele aqui embaixo, ó. Então, um acerto. Dois cliques. Pronto. Ó o RPM bonitinho ali, ó. Tá vendo? Galera, isso aqui é a sua imaginação. Você faz o que você quiser. Vai aqui em editar. Sinalzinho de mais. Widget. Tem tudo pra você colocar aqui. Caixa de marcha. Física. Combustível. Parte de motor. Tudo, 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 ó. Tudo. Tá? Agora, se você tiver uma conta paga, conforme eu falei, comprar do programa, já vai vir um monte de layout já com tudo aqui pra vocês. Ok? Vamos pra parte do dashboard rapidão. Vamos cancelar aqui. Eu vou criar uma nova página. Lembrando que o gratuito pode ter três páginas só. O pago pode ter quantas páginas quiser, tá? Então, a gente vai clicar no sinalzinho dos três pontinhos ali em cima. E vai clicar aqui, adicionar página. Ele adiciona uma nova página. Vamos clicar no lapizinho. Vamos clicar aqui no sinalzinho de mais. E adicionar o widget. Agora, a gente vem aqui no Browse Template. Como o seu é gratuito, só tem essa opção aqui, eu vou escolher o painel da MAN. MAN, grande. E clica em instalar, ó. Clicou em instalar? É só clicar no acertinho lá em cima, ó. Clica em qualquer lugar aqui da tela. Pra sumir aquela parte vermelha de cima, tá? Clicou na tela, some a parte vermelha de cima e já era. Ó. Agora, se eu andar com o caminhão, ó. Aparece tudo, ó. Aparece até a marcha ali no painel. Tá vendo, ó. Marcha 1. Marcha 2. Aparece combustível. Temperatura do óleo. Temperatura da água. Tudo certinho, ó. Quantos km você já rodou. O horário ali embaixo. Seta. Farol alto, farol baixo. Aparece tudo, cara. Ó. Farol alto, farol baixo. Seta. Aparece tudo que você faz. Aqui no meio da tela, é... Onde acendeu a luz azul ali, ó. Aparece tudo, tá? Ó. Tá vendo ali, ó. É que nem carro, ó. Freio de mão puxado. Tá vendo, ó. É... Luz alta. Se eu colocasse pisca-alerta ali, ia acender o pisca-alerta ali também. Se acender alguma coisa no motor. Vamos desligar o caminhão só pra vocês verem, ó. Não apareceu. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Apareceu, ó. A luzinha do óleo ali. A bateria embaixo do relógio. Tudo, tudo, tudo. Se você não tiver dois celulares, você pode comprar o programa. E se você tiver dois celulares e quiser usar nos dois, é só você logar no seu Play Store, né? Que é a loja lá do seu celular. Com a mesma conta. Você vai no celular, loga lá com a mesma conta. Compre o programa. Depois que eu comprar o programa, fazer o download. Pega o outro celular da sua mãe, sei lá, eu. E tem que estar na mesma conta. Tá? Aí você pode ter dois celulares. Um com o dashboard do caminhão. E o outro com o button box. Assim como eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho o painel do caminhão no tablet, que é maior. Que é pra ser painel do caminhão. E o meu button box fica aqui do ladinho, aqui, perto da marcha. Que fica fácil de eu mexer. Entendeu? Só que tem que estar na mesma conta. Tá? Aí já era, mano. Aquele abraço. Deixa o button box. E o dashboard ali. Beleza? E se você tiver um celular só. Você pode fazer essa dashboard. Pra ver o velocímetro do caminhão. Quando você tiver na... Pra descarregar. Vai começar a viagem e tal. Preciso... Parou no posto gasolina que é abastecer. E você configurou um botão pra abastecer lá. É só você arrastar do lado, ó. Ó. Arrasto do lado que volto pro botão box. Ó. O caminhão tá desligado. No caso, vou voltar pro meu completo, ó. Vou voltar pro meu completo. Tá vendo ali, ó? O meu completo. Eu ligo o caminhão. Tô partida. Bonitinho. Abaixo os vidros. É, ergo os vidros aqui, ó. Certo? E vou sair pra viagem. Aí eu vou lá no meu dashboard. No caso, esse aqui é uma dashboard da Nova Scania. Que é paga. Paga não. Se você comprou o programa, tem essa dashboard. Aí você vai... Você vai nesse lado, você não vai usar mais o botão box. Aí você usa o quê? Usa o painelzinho aqui da Scania, ó. Tá? Já era, velho. Vai embora. Vai rodando. Vai tocando. Parou. Vai descarregar. Tem o botão box. Você configurou o botão box? Para o caminhão. Ah, chegou no estado. Beleza. Barrinha do lado. Desliga o caminhão. E descarrega. Ou clica no Entra pra abastecer. Sei lá, eu. Entendeu? Aí é com você. É a sua imaginação. O interessante aqui desse tutorial foi... Foi ensinar vocês a instalar o programa. E o básico, tá? O básico. Aí você aprendeu o básico. É só você ter curiosidade. Fussar no programa que você vai fazer muito painel bonito aí. Muita botão box diferente. Pode ter certeza disso. Bom, galera. Espero ter ajudado vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E mais um tutorial de ajuda pra vocês aí. Beleza? Espero o apoio de todos vocês. Compartilhem o vídeo. Dá aquele joinha aí. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Forte abraço. Valeu. Fui.